Nós queremos dar uma boa notícia ao estado de Mato Grosso do Sul. Eu e o governador Eduardo Rito, durante a semana, tivemos reuniões com a Bracel, que é uma empresa que já atua no Mato Grosso do Sul, chamada MS Florestal, e que protocolou, na data de hoje, no Imaçu, depois de algum longo período de negociação, a solicitação de um termo de referência para a instalação de uma nova indústria de celulose no município de Água Clara, o nosso chamado Vale da Celulose. Essa indústria vai ser localizada aproximadamente 15 quilômetros da cidade, com capacidade de 2,8 milhões de toneladas, quer dizer, para se ter uma ideia muito similar à que foi construída no município de Ribas, do Rio Pardo. Então, o Mato Grosso do Sul se consolidando como o grande Vale da Celulose, com mais uma empresa, uma empresa global de referência internacional, se instalando em nosso estado. Então, o Mato Grosso do Sul, que já é uma referência na produção de celulose, continua esse grande trabalho. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação para que essa empresa se instale no próximo ano no município de Água Clara. Mato Grosso do Sul se desenvolvendo, gerando emprego e se tornando uma referência mundial na área de celulose. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação.